Olá pessoal, vamos continuar nossos estudos da disciplina de visualização científica, começando agora o módulo 3 de fundamentos dos dados. Então cada observação ou variável que representa uma instância de dado, ela vai fornecer uma única informação, e essa informação pode ser do tipo ordinal, que é numérica, ou nominal, quando ela for não numérica. E esses dados ordinais, eles podem ser classificados como binários, quando assumirem valores 0 e 1, por exemplo, são do tipo de dois valores. Discretos, quando elas assumirem um valor inteiro, pertencente a um conjunto específico, por exemplo, de 0, 1, 2, 3, 5, até o número 18. Ou contínuos, quando elas assumirem valores reais. Os dados nominais, eles já vão ser classificados da seguinte forma, do tipo categóricos, quando um valor pertencer ao conjunto finito de possibilidades, por exemplo, de cores, azul, amarelo, verde ou branco. Eles podem ser ranqueados, quando apresentam uma variável categórica, com alguma ordem, do tipo tamanhos, por exemplo, pequeno, médio ou grande. Ou arbitrários, quando as variáveis possuem muitas possibilidades de valores, sem relação de ordem específica. Por exemplo, endereços, cidades, nomes completos. E aqui nós temos um exemplo que tem todos esses tipos de variáveis. São dados de estudantes, aqui você tem a categoria dos nomes. Então, você tem o curso que cada aluno está fazendo, está cursando. Aqui as idades desses alunos, o índice acadêmico, que é do tipo variável real. Aqui o tipo sanguíneo, que é daquele tipo que você tem uma variável ranqueada, só tem algumas possibilidades. E aqui a identificação, que cada um deles vai ter como se fosse um número de matrícula. Então, nós podemos categorizar os dados utilizando o conceito de escala. Nesse caso, os atributos que definem as variáveis podem ser categorizados com alguma ordem, uma métrica, uma distância, e sempre relacionados a um zero absoluto. Na relação de ordem, esses dados podem ser ordenados de acordo com os valores de uma variável, permitindo que os dados sejam ranqueados. Então, nesse exemplo, nós podemos ordenar a segunda variável id. Nós também podemos fazer em relação ao índice acadêmico, do maior para o menor, ou vice-versa. Ou em relação ao nome, usando a ordem alfabética. A métrica de distância vai permitir um cálculo, essas distâncias entre os registros originais, não sendo possível fazer o mesmo com variáveis nominais. Quando for possível, nós podemos definir o zero absoluto desse conjunto de dados, permitindo fixar um menor valor. Dessa forma, nós vamos ter uma facilidade de diferenciar esses tipos de variáveis ordinais desse conjunto de dados. Então, esses conjuntos de dados, eles possuem estruturas relacionadas às formas de representação e aos tipos de relacionamentos entre as instâncias. Essas estruturas podem ser escalares, vetores, tensores, geométricas ou grades. Então, as estruturas escalares, elas são o foco de análise para a visualização de dados. Cada escalar vai representar um único número em uma instância de dados. Por exemplo, a idade, o índice de preços ou o índice acadêmico. Nas situações que as dimensões de dados excederem as capacidades ou técnicas de análise, nós vamos aplicar a técnica de redução de dimensionalidade. Dessa forma, nós temos que investigar meios de reduzir a dimensionalidade de dados, tentando preservar o máximo possível das informações contidas nesses dados. Então, uma maneira bastante conhecida de fazer essa determinação de quais variáveis vão ser escolhidas e a análise de componentes principais, também chamada de PCA. Essa técnica vai ser usada para você definir um novo conjunto de variáveis. Elas vão ser chamadas de componentes principais e elas são usadas a partir de combinações lineares das variáveis já existentes. Essa técnica vai utilizar a álgebra linear para fazer a definição das componentes principais de uma maneira que ela descreva a maior variação possível dos dados originais, com menos variáveis novas. Isso vai acontecer sequencialmente. O primeiro componente principal vai descrever a maior variação possível, o segundo vai descrever o máximo possível da variação remanescente, com a restrição de que não deve ser correlacionada com o primeiro componente, e assim por diante. No máximo, você pode limitar o número de variáveis que você quer encontrar, ou você pode fazer também quantas variáveis a técnica de PCA for te indicar. Com os componentes principais, a gente vai ter essa captura de variação entre as variáveis existentes, e nós temos que padronizar essas variáveis antes de utilizar o PCA. Daí você não vai ter nenhum problema em relação às escalas diferentes dessas variáveis. Então, você vai deixar todas na mesma escala. Então, após essa conclusão de padronização, vocês podem usar a técnica de PCA. Essa técnica pode ser usada em bibliotecas prontas, por exemplo, do Python você já tem, mas também você pode programar, que basicamente são esses dados. Você tem os dados Xi, de N observações, e você tem aqui esses vetores pertencentes ao conjunto de RK. Então, você vai definir o centróide desse conjunto de dados, esse centróide C, e encontrar a matriz de covariância. Então, você encontra essa matriz de covariância, e através dos autovetores dessa matriz de covariância, você tem um sistema de coordenadas dependentes do conjunto de dados. Depois você coloca os autovetores em ordem decrescente, utilizando como critério os autovalores, e esses M primeiros autovetores vão ser as principais dimensões do conjunto de dados. Então, assim você utiliza a técnica PCA para determinar quais são as variáveis que vão ser utilizadas por seu conjunto de dados. Então, nós vamos utilizar, com maior frequência, dois exemplos de conjunto de dados, para mostrar os exemplos de visualização científica. São o íris, que é muito citado na literatura, que nós utilizamos para fazer a classificação de três espécies de flores. Então, são essas três espécies. E utilizando essas variáveis, que é o comprimento da sépala, comprimento da pétala, largura da sépala, e o comprimento da sépala. Todas elas em centímetro. Aqui nós temos os links para vocês acessarem, dessas duas bibliotecas. Outro conjunto de dados é dos pinguins, que a gente já tinha visto lá no capítulo 1, no módulo 1. Ele vai utilizar as variáveis ilha, comprimento do bico, profundidade do bico, comprimento da nadadeira, e massa corporal. Além do ano que foi coletado cada um dos dados. Então, nós temos essas três espécies, que vão ser classificadas, para esse conjunto de pinguins. Então, aqui nós temos os links, para esses conjuntos de dados, do íris e do pinguins. E aqui também tem uma página, que tem vários outros conjuntos de dados, que vocês podem utilizar, nas atividades da disciplina. Então, os arquivos CSV, que têm os dados, eles têm esse formato, então, são separados por vírgulas, e no final de cada linha, nós não temos a separação, nós temos tabulação aqui para a próxima linha. Então, aqui nós temos 150 espécies, dados dessas três espécies, do conjunto íris, e 344 dados aqui, do conjunto de pinguins. Então, esses exemplos nós vamos utilizar, para fazer visualizações, e como eles são conjuntos de dados, com mais de três atributos, nós sempre temos que fazer algum estudo, para ver quais variáveis, que vão ser utilizadas, para fazer essa representação. Então, em muitos casos, nós vamos ter que fazer, a redução de dimensionalidade, de dados, esses dois aqui, são exemplos, que a gente vai utilizar mesmo, porque são conjuntos de dados, com mais de três variáveis, e sempre analisar, o melhor conjunto de atributos, para garantir análises corretas, dessa classificação de dados. No processo de visualização de dados, nós devemos analisar também, se esse gráfico construído, ele permite que você faça, a percepção de agrupamentos, dos dados similares, também se existe algum relacionamento, desses dados, eles devem estar bem representados. Então, nós devemos analisar também, se é possível categorizar, cognitivamente, esses dados, e examinar casos especiais, que não estejam agrupados. Então, tudo isso você pode fazer, com essa visualização. Então, agora vamos ver, mais uma variável visual, nós já vimos três variáveis visuais, no capítulo anterior. Então, agora, a variável de orientação, ou direção, ela vai descrever, como o marcador, deve ser rotacionado, em relação à respectiva variável, de dados mapeada, dessa variável visual. Então, vale lembrar, que nem todos os marcadores, vão ser possíveis, de ser usados, por exemplo, círculos e asteriscos, você não consegue fazer, essa representação. os melhores marcadores, vão ser os que possuem, apenas um eixo de simetria, por exemplo, segmentos, losangos, ou triângulos alongados. Você pode fazer, essas variações de ângulos, aqui, que vão te dar, essa orientação, da representação gráfica. E nós vamos utilizar, essa mesma biblioteca, que nós já estávamos utilizando, no módulo anterior, para fazer a representação 2D, desses gráficos, fazendo essa orientação. Além disso, nós vamos utilizar, a biblioteca Pandas, para fazer a leitura, do arquivo CSV, de cada um dos dados, de cada um dos conjuntos de dados. Com o conjunto de dados Iris, nós vamos utilizar, essa orientação, relacionada a uma das variáveis. Então, vamos começar fazendo, com a largura da sépola. E vamos chamar, essa aí, de INCL, como se fosse inclinação, uma abreviatura de inclinação. Então, nesse caso, nós vamos precisar, de uma lista de índices, para fazer a utilização, de um laço, que vai determinar, quais são os ângulos, de acordo com os valores, dessas variáveis, dessa variável, largura da sépola. Então, essa inclinação, ela é sempre feita, no sentido horário, e é considerada, a medida negativa, do ângulo. Então, nós vamos fazer, essa escala, para que, o menor valor, seja zero, e o maior valor, seja a amplitude máxima, de 45 graus, negativo. E vamos utilizar, esse marcador de losango, que ele tem o código, 2 e 1. Os vetores de rótulos, nós vamos controlar, as mudanças, em relação às espécies, com esse conjunto de dados. E vamos precisar ordenar, esses dados, para fazer, esse filtro de espécies, nesse loop. Então, o código vai ficar assim, nós podemos verificar aqui, neste botãozinho, aqui do código. Então, aqui nós vamos fazer, a chamada da biblioteca, para leitura dos arquivos CSV. aqui nós guardamos, na variável íris, fazemos a leitura, desse arquivo aqui, que está salvo, como íris.csv. Aqui nós vamos fazer, a leitura da variável, largura da sépola, nesse conjunto íris. Aqui nós vamos fazer, a orientação, guardada nessa variável. Aqui nós vamos usar, o comprimento da sépola, e o comprimento da pétala, como as variáveis x e y. E a variável z, vai ser usada, para fazer a diferenciação, entre as espécies. Aqui nós temos, a função arrange, para fazer, a atribuição, dos índices, que vão ser feitos, de um em um, para fazer todo, varrer todo, o conjunto de dados. Aqui nós temos, o índice j, que vai ser feita, uma escala, que nós vamos fazer, com que o, o valor mínimo, seja zero. Então vai ficar aqui, como zero. E o valor máximo, ele vai ser igual a um. Então fazendo essa conta, aqui a gente vai ter a escala. E aqui a gente consegue, fazer amplitude máxima, de 45 graus, multiplicando, menos 45, pela variável j. Depois aqui nós temos, os rótulos, que são, as espécies, das flores. Nós vamos usar as cores, vou usar o laranjado, para a primeira espécie, verde para a segunda, e vermelho para a terceira. E aqui a gente faz um loop, para fazer, a diferenciação. Como elas estão ordenadas, e eu fiz a ordenação, primeiro pela iris cetosa, depois iris versicola, e por último a vergínica. Aqui nós vamos começar, assim, com o j é igual a zero, e vamos fazer, esse loop aqui. Então, quando você tiver, o marcador aqui, o losango, com o w, que é a variável com orientação, que vai fazer a inclinação, de acordo com, a largura da cépala. Então, aqui nós vamos fazer, se a variável, tiver a mesma espécie, se as duas espécies, forem iguais, então você somente, plota, os dados, o x e o y, de acordo com o marcador, que é o w. aqui eu estou fazendo, um tamanho de marcador, padrão de 10, aqui a cor, de acordo com, o índice j, que começa com zero, estou fazendo, uma opacidade de 0.6. Quando você muda de espécie, lá, quando você vai varrendo, todo o conjunto de dados, então aqui você altera, o valor da variável j, e muda, automaticamente, aqui a cor, e o marcador também, para a próxima espécie. E a mesma coisa, o label, o rótulo da espécie. Depois eu peço para mostrar, a legenda, aqui a legenda do eixo x, e a legenda do eixo y. E o resultado, é esse gráfico aqui, que tem a variação aqui, da inclinação, em relação à largura da cépula, e nós botamos aqui, com esses dados aqui, com essas duas variáveis, nesse gráfico 2D. Então, na verdade, nós temos três informações aqui, colocadas. Então, nós temos o comprimento da cépula, no eixo x, o comprimento da pétala, no eixo y, e a largura da cépula, está colocada, implicitamente, com uma inclinação aqui, dando essa ideia de orientação, da nossa variável visual, de orientação. Então, esse é o nosso primeiro gráfico, que utiliza as variáveis visuais, cor e orientação. Então, como exercício, vocês podem modificar as variáveis, cores e amplitude máxima, desse ângulo, que pode ser diferente de 45, para construir novos gráficos. Dá para criar também, diferentes marcadores, para cada espécie. Eu fiz só um marcador aqui, para as três espécies. Também dá para ser feito, cada espécie com um marcador diferente. Então, aqui fica como exercício, para vocês fazerem. Então, a nossa próxima variável visual, é a textura. Então, a textura, ela pode ser considerada, como uma combinação, das variáveis de forma, cor e orientação. Nós vamos variar as configurações desses elementos, para obter novas texturas, que podem ser feitas como traços. Então, você vai ter essas linhas horizontais, os traços horizontais, podem ser nesse símbolo mais aqui, que você vai ter como se fossem quadriculados, na horizontal e na vertical. Aqui, os quadriculados com X, que você vai ter inclinação de 45 graus. Aqui, você tem uma hachura, com as barras invertidas. Então, uma hachura desse tipo. Dá para fazer asteriscos também. Dá para fazer círculos pequenos, com a letra O minúsculo. Círculos grandes, com a letra O maiúsculo. Pontos. E esse outro hachurado, que é oposto a esse primeiro que eu mostrei para vocês. Então, a estrutura da programação vai ficar praticamente a mesma no nosso código de programação. Então, aqui nós temos a leitura, tudo aquilo que nós já vimos anteriormente, no código anterior. O que vai ter de diferente, é que nós vamos colocar um vetor de textura, que ele vai ter também três valores. aqui, né? Então, você vai ter para a primeira espécie, que você vai definir qual é a textura dela. Textura da segunda, textura da terceira. Dá para a gente colocar marcadores diferentes nessas espécies. Então, aqui você vai ter o mesmo loop colocado anteriormente. E aqui a função de textura. Estou multiplicando por cinco, para que ela envolva todo o marcador. Então, estou fazendo um marcador com o mesmo, aqui com o tamanho de duzentos, marcador um pouco maior, para aparecer mesmo as texturas. E estou fazendo a cor toda do marcador como branca, nos dois casos aqui, nos dois ifs aqui, né? No if e no else. Então, você, programando dessa maneira, você tem esse resultado aqui. Então, nós temos as texturas aqui, todos os marcadores com o fundo branco. Então, fica com esse resultado aqui. Você pode também colocar cores diferentes nesses marcadores, né? O face color diferente. Você pode criar mais um vetor lá. Um vetor de cores, para você colocar no face color, para colocar no fundo de cada um dos marcadores. E, como exercício, você pode também modificar as variáveis, pode modificar as cores e o estilo de texturas para criar novos gráficos. Então, colocando com essa função aqui, para você colocar os marcadores com o gráfico de dispersão, e esse vai ser o resultado final desse conjunto de dados das flores.